Olá, você está nos vendo aqui e eu gostaria de saber da Andressa sobre o tema. Qual é o tema? E não só qual é o tema, né? Como foi elaborado esse tema? Hum, bom, o tema do JOC é conectado e a comissão escolheu esse tema juntando a ideia de cada um que cada um tinha sentido que os jovens precisavam ouvir e até mesmo o que eles estavam passando. Em resumo, foi como que essa tecnologia no dia de hoje, como que essa conexão, que até mesmo o João sempre fala, né? Que tanto aproxima e ao mesmo tempo afasta, como ela pode ser usada para o reino de Deus. Então, a gente se baseou em Tiago 4.8, que fala sobre se aproximar e automaticamente ele estará próximo da gente. E nesse tema a gente vai estar subdividindo as aulas, serão nove aulas, tendo duas aulas de manhã a cada manhã e temos uma aula especial dividida para meninos e meninas à tarde. Então, vão ter nove aulas baseadas neste versículo de Tiago 4.8. Muito legal, né? O áudio do João vazou um pouco aqui e estava tomando água. É terrível, né? Mas, Andressa... Então, eu tenho áudio, dois áudios. Sobre a data, tem algum limite de data? Qual é a ideia que vocês estão propondo para os acampantes? Bom, a gente está com uma previsão de vagas, na verdade. Então, a ideia é alcançar essas vagas e fazer uma organização melhor com esse número de acampantes. E para fazer isso com tranquilidade e uma boa organização, a gente colocou uma data limite para pagamentos também, que seria o dia 15 de janeiro, que é a inscrição e pagamento até dia 15 de janeiro. E a gente está prevendo 170 jovens, 140, 170 jovens nessa margem. E o limite mesmo é a idade, né? Que, na verdade, os jovens têm que... são jovens a partir de 13 anos. Então, fora isso, eu acredito que está todo mundo... vai ter vaga para todo mundo, né? Com certeza vai... se você quer vir, você vai estar dentro dessas 170 vagas. Está tranquilo quantas vagas. Ah, que bom. Isso alivia meu coração, né? Apesar de eu não ser tão jovem assim, né? Nada, João. Na verdade, se a gente contar a idade mental, mas isso é um outro assunto, né? É, aí fica mais complicado. Eu gostaria de saber também sobre a escolha do palestrante, quem são as pessoas que vão estar palestrando e tudo mais, para que nós tenhamos bem detalhadas essas informações com você. Bom, esses palestrantes foram muito bem escolhidos, muito requisitados, difíceis de confirmar a presença, porque eles são tão queridos que todo mundo quer eles nos acampamentos. Mas nós teremos, assim, quatro palestrantes. Dois, vamos dizer que principais, que serão os dois palestrantes que darão as aulas pelas manhãs. E é o João Cruz e o Vicente Barbosa, de Osasco, se eu não me engano. E eles serão os palestrantes que vão se alternar pelas manhãs. Então, serão quatro aulas dadas pelo João Cruz e quatro pelo Vicente Barbosa. E a gente tem o costume, na maioria dos documentos, de dividir uma aula com matemática mais feminina e matemática mais masculina e dividir os meninos e as meninas. Então, para essa aula, que vai ser numa segunda-feira à tarde, a gente vai ter a Teca como a palestrante das meninas, que é um dos presbíteros das igrejas de Cristo aqui em Belo Horizonte. essa aproximação do reino. E eles vão falar sobre como viver dentro dos padrões de Deus. Ok. Além da Andressa, quem mais a equipe organizadora? Bom, são bastante. Quase metade do acampamento. Estou brincando. Eu também sou da organização, só para ter informação. Não, além dos palestrantes, além dos quatro palestrantes, a gente vai ter mais cinco casais de monitores, 15 casais nos apoiando durante o evento. E além desses cinco casais e os palestrantes, a gente tem... Vou falar o nome. O Alexandre e a Ana. Gladysson, o Leonardo e a Renata, coordenando os tesoureiros do Injoc, né? O Felipe e a Fernanda, fazendo de tudo, ajudando em cada detalhe, no louvor também. A Laísa, a Jaísa, a Marina, a Sibeli e o Anderson, na equipe de dinâmicas e recriações. O Marcos Paulo, o Célio, o Ricardo e a Juliana Veloso, na cozinha. Então, acho que eu falei todo mundo. Se eu esqueci de alguém, me desculpa. E eu? É, como são muitas pessoas envolvidas, às vezes a gente acaba esquecendo algumas que são até essenciais para esse trabalho. Mas o que importa, de fato, mesmo, é que todos arregaçam a manga e mostram o amor de Cristo e também preparam um ambiente bom para que os jovens estejam se sentindo acolhidos, amados e, principalmente, conectados com tudo o que está acontecendo. Espero que ninguém na cozinha tenha ficado magoado, né? Por não ser lembrado mais. Enfim, né? A gente espera comer bem, assim. Não, pode ter certeza que vai comer bem, sim. Ah, que bom. Geralmente, as pessoas me convidam uma vez só para fazer palestra, porque depois que vem quanto eu como, acho que ele tem que agarrar. Será que vai ter esse caso? É, vamos ver. Muito bem. O custo-benefício é visto pela alimentação, como é? É. É o que alegra o povo, né? É, verdade. Novamente, muito obrigado, Andressa, por sua participação. Acho que nós conseguimos falar tudo sobre o Enjoc, e até aproveitando, assim, novamente, e convidando os jovens, porque os temas, sub-temas, inclusive, serão bem interessantes, assim, foram muito bem elaborados, foram muito bem elaborados, e, de fato, eu quero agradecer o convite e pedir desculpa pela demora da resposta, que realmente foi muito difícil decidir. Foi muito difícil. Nós tínhamos... Que bom que você aceitou. Chegou num tempo que eu falei, Teca, responde você. Eu não consigo. Foi verdade, foi bem assim mesmo, né? Eu não consegui responder, porque é tanto... Eu estou fazendo um clone já, mas a gente quer estar em todo lugar. Ah, então, muito obrigada, Teca. É, tenho que agradecer muito a ela mesmo, né? Mas eu quero agradecer a você agora, novamente, né? Por participar, novamente, a brilhantar nosso programa, trazer um pouco de beleza, um pouco de simpatia que está faltando aqui para nós. Obrigado. Obrigado, né? Por essas informações que nós vamos, assim, dizer realmente que vale a pena. Nós somos produtos, resultados, consequências, assim, de encontros que a igreja promove. De edificação como esse, tão importantíssimo. Eu lembro que eu fui no Enjó, que faz bastante tempo, ainda eram anos 80. No final dos anos 80. Mas foi muito bom. Foi bastante tempo. Foi aquele tempo que o Gates quebrou a perna, né? Aliás, quebraram a perna do Gates. Nossa! No futebol, né? Eu não sabia disso. É, é uma das histórias do Enjó, né? Mas é legal. Muito obrigado, novamente. Nós vamos continuar, sim, seguindo a nossa pauta aqui. Quero agradecer a você. Dê um abraço em toda a sua família. Lembrando, novamente... Ei, eu também quero agradecer, viu? Opa, o Edinho quer agradecer também. Está aqui para agradecer. É. Obrigado, meu tempo. Quero agradecer, porque abrilhantou o nosso programa hoje. Sem dúvida. A gente esqueceu, acho que nem precisou falar, e vocês conseguiram notar que a Andressa tem conteúdo, né? Porque ela tem boa família também. Ela é filha do Eugirodo, né? Então, a gente... Me hospedei com eles, acho que... Não lembro nem qual foi o mês, setembro, talvez, na casa deles. Foi muito legal. Foi muito edificante, né? Além das aulas que a gente tinha juntos lá, estudando sobre nemias. Eu estava ganhando mais ainda, né? Porque eu estava hospedado com eles, e foi muito legal conversar, bastante conhecê-los melhor. Então, eu quero agradecer até novamente, né? Pela hospitalidade. Diz a Bíblia, né? Quando você recebe alguém, em casa, você recebe anjos, né? Eu falei pra eles, olha, quando eu sair, eu vou deixar uma paz. Então, é a única forma que eu venho de agir como anjo. Não, não. Com certeza você trouxe paz. Muito obrigada. E pode ter certeza que você é bem-vindo aqui em BH sempre. Eu sou participado em Jóquia, mesmo não sendo tão jovem. Ele tem dois concorres, quem sabe, né? Pois é. Traga todo mundo. Quero agradecer novamente, né? E vamos, então, seguir a nossa pauta aqui. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo o 27º programa ao vivo. Várias pessoas estão até assistindo aqui, como a Vanessa Bernardo está sempre nos assistindo, sempre prestigiando o programa. Heloísa Ribeiro em Jóquia é uma bênção, é uma grande verdade, né? Ela também fala mais aqui, né? Deus abençoe este acampamento e, de fato, vai abençoar. E ainda ela fala mais aqui. Ela é linda, fofa, maravilhosa. Poxa vida, né? Eu nunca recebi anjos assim. Então, acho que a gente vai ter que chamar mais vezes o Andressa aqui pra conversar com todo mundo, né? Porque acho que estão sentindo falta de beleza nesse programa, né? Mas, muito bem. Não deixe de compartilhar o programa pra você concorrer ou ser, eventualmente, um dos sorteados do livro Por que sou membro da Igreja de Cristo? Esse livro traz vários assuntos edificantes e até pode fundamentar a sua fé, renovar até a sua fé. Deixa eu pegar aqui no sumário um pouco do que ele fala, né? Ele dá vários motivos, mas ele diz aqui porque ela, a igreja, acredita que a Bíblia deve ser manejada corretamente. Esse é um dos motivos por que sou membro da Igreja de Cristo. Vamos ter até um artigo novo no nosso portal lá, que eu emprestei, de um e-mail que recebi, do nosso irmão Júnior Crispim. Ele fala um pouco sobre essa atitude, como as pessoas, às vezes, vêm. É diferente, né? As pessoas que obedecem a Bíblia e as pessoas que gostam da Bíblia somente, né? Então, nós queremos obedecê-la mais do que simplesmente gostar da palavra de Deus, né? Eu fiz uma entrevista também falando sobre eventos da igreja, sobre o acampamento Monte das Oliveiras com nossa irmã Virgínia, lá na 9 de julho, nesse último domingo. Eu quero compartilhar com vocês, então, essa entrevista. E ela tem feito um trabalho muito interessante de levantar fundos para enviar crianças e jovens para a primeira, segunda ou terceira semana do Monte das Oliveiras, do acampamento Monte das Oliveiras, temporada que acontece lá. E ela tem levantado esses fundos já há uns oito anos, ela diz mais ou menos, né? E você pode ajudar. Se você está procurando um lugar para você investir financeiramente na edificação certeira de alguém, este é um lugar para você investir. Então, eu quero compartilhar com você, então, essa entrevista que fiz com a Virgínia daqui a pouquinho. A Virgínia daqui a pouquinho. Eu estou falando aqui com a Virgínia, ela frequenta a Igreja de Cristo aqui da 9 de julho há bastante tempo, né, Virgínia? Sim, desde que eu nasci. Desde que você nasceu. Faz alguns. Isso é bastante tempo. Faz alguns anos. Não parece. Não tem fim, não há ainda bem. Isso é bom, né? Sim. Você está levantando fundos para levar vários jovens, várias crianças para acampar. Para o ano, isso mesmo. Faz alguns anos. Como a temporada, não é todo mundo que pode ir para o ano, que são temporadas de férias, né? Tem janeiro, tem julho. Não é todo mundo que pode ir pela situação econômica de cada um, se passa no país. Então, a gente vai pedindo para os irmãos e vamos juntando e mandando adolescentes e as crianças também. Então, a primeira, a segunda, a terceira semana. E isso é muito bom porque, às vezes, muitos não são... não têm a família toda na igreja. Então, é uma semana de... tanto de brincadeiras, mas de convívio também com os irmãos, de convívio com a palavra. E de uma forma em que eles realmente se sentem bem e se saem... assim, saem identificados, né? Porque são várias as atividades e, de diversas formas, eles podem aprender mais do imenso amor, que é um pedacinho do céu lá no acampamento, né? Você está... é tudo perfeito, está tudo dando certo, então, eba, está bom. E vale a pena. Então, se você tem filho, mande porque você não vai se arrepender. Há quanto tempo você faz isso de ajudar as crianças a irem? Eu vou colocar... talvez uns oito anos. É um tempinho. A gente... cada irmão, cada ano tem uma... uma característica. Tem época que um monte de gente quer ir, um monte de gente está ajudando e aí dá certo. Tem época que é mais tranquilinho, nem todo mundo está podendo ajudar, tipo... Mas sempre dá tudo certo. No final, dá certo. É uma oportunidade de quem nunca ouviu nada da palavra de Deus também conhecer. Então, filhos, netos, vizinhos, amigos... Mande porque vale a pena. E você pode dizer por que é gratificante do jeito que você demonstra que é? Vale a pena por quê? Porque você vê tanto filhos de irmãos que cresceram aqui, voltam com muito ânimo de servir mais. Pessoas que não tinham nem ideia do que era aqui hoje em Sardem a Deus. Os lares que começaram um namoro lá na... Se conheceram em algum momento, teve namoro na adolescência e acabaram casando. E é muito legal saber que são famílias que têm uma boa formação, que é a formação em Deus, né? Que é a formação em amor. Então, vale a pena. E se alguém quiser ajudar a entrar em contato com você, de que forma? Pode ser por e-mail, pode ser por telefone. Qualquer um dos dois e aí a gente conversa lá de que forma quer ajudar, se quer ser ajudado. É só informar e a gente vai fazer de tudo para que dê certo. Sim, então eu quero incentivar também todas as pessoas que querem ajudar, porque realmente vale a pena. Eu também fui no acampamento tantas vezes, né? Faça sua ajuda. Eu vou colocar aqui embaixo o telefone, o e-mail da Virgínia, para que você possa colaborar com essas crianças. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. E agradecemos. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que sua congregação está fazendo para promover o crescimento? Sua congregação deseja crescer? E para cumprirmos esta grande comissão bíblica, a editora Resgate convida você e sua congregação a conhecerem várias técnicas de evangelização com quem plantou diversas igrejas e evangelizou centenas de pessoas em 50 anos de ministério no Brasil. Adquira o livro, como criar uma explosão de crescimento na igreja, o grande legado do saudoso missionário norte-americano Charlie Hoffman. Você e a igreja local serão impactados pela leitura deste tremendo livro, como criar uma explosão de crescimento na igreja. Resgate livros, com você nesta missão. Muito bem, nós estamos voltando ao 27º programa ao vivo. Várias pessoas que estão assistindo o programa, como vocês podem ver, até a gente está tentando colocar o nome das pessoas aqui para até prestigiar as pessoas que estão assistindo. Como nossa irmã Rosi aqui em Motoshima diz, gostaria muito de levar minha princesa Yasmin no amo no acampamento de férias, mas o orçamento fica apertado. Amei a ideia da Virgínia, parabéns Virgínia. É verdade que excelente ideia, Virgínia, então nós estamos dando o nosso apoio, um pouco da nossa colaboração também, a forma que nós podemos, mas assim, dizendo para vocês que vocês podem, devem e invistam realmente nos jovens. Vale a pena, como o Marco Antônio também escreveu aqui, participei da temporada na adolescência e pude enviar meu filho algumas vezes. Vale a pena investir, gostaria de tê-lo enviado mais vezes, quero enviar minha filhotinha também. Quando puder. Legal, Marco Antônio, obrigado pelo seu depoimento aí, realmente vale a pena, eu participei várias vezes como professor, diretor do acampamento, das temporadas, e eu não entendo até muitas vezes como pode uma pessoa participar de uma temporada, uma semana junto dos irmãos, dos amigos, de Deus, tão próximo da natureza, e ainda assim um dia deixar do caminho do Senhor, porque para mim é inaceitável, assim, de certo modo, porque é tão bom, você se aproxima tanto, né, vale a pena. Então eu dou o meu apoio, assim como você viu a Virgínia se esforçando, ela faz isso há oito anos por muitas crianças que devem realmente muito para ela ter feito tanto por elas, de fato. Elas não vão ter como pagar e nem a Virgínia vai ter, querer receber, ela já está recebendo, porque fazer o bem é uma recompensa já. Bom, novamente lembrando aqui, compartilhe o programa para que você possa entrar na nossa lista de pessoas que estão, quem sabe, vão ganhar este livro, Porque sou membro da Igreja de Cristo. Eu estava conversando aqui em off, né, com o Edinho, espero que vocês não tenham visto, ou ouvido melhor, porque para a gente fazer surpresa, né. Aqui nós vamos sortear mais um livro hoje, Para a Luz, aquele livro que nós até mencionamos até aqui, que ele é distribuído na Igreja de Cristo lá do Cajuru. Ele é um livro que tem um conteúdo simples, um conteúdo direto, que fala para o visitante, para o coração do visitante. Ele não entra e sai da congregação de mãos a bananos, ele só entra de mãos a bananos, e ele sai com o livro já com algum conteúdo. Eu não sei, Ed, se você já tem algum feedback, algum retorno do uso desse livro. Algumas pessoas com quem eu conversei, elas falaram que ajudou a aclarar muitas dúvidas. A como obedecer a Deus melhor. Nós tivemos, nos últimos resultados que tivemos, até mesmo pessoas que visitavam eventualmente a congregação, e depois começaram a estudar, e a gente deu o livro para a pessoa, a pessoa como se tivesse auxiliado abrir os olhos dessas pessoas para que vissem o Evangelho e, assim, tomassem uma decisão em sua vida. De seguir, até mesmo de não seguir a Cristo. Mas é algo tão dominante na nossa vida que a gente quase não consegue resistir quando conhece Cristo verdadeiramente. Então esse livro aqui é um livro que contém o conteúdo dele, né? Ele fala sobre crer, arrepender, confessar, batizar, perseverar e fala sobre a Igreja de Cristo também. Então nós vamos, então, sortear, aumentar o nosso sorteio hoje, vamos sortear esses dois livros para você participar. Você já sabe, você tem que compartilhar o programa. Obrigado a todos vocês que estão assistindo ao vivo, estão compartilhando o programa. Continuem fazendo assim para que nós possamos crescer no sentido de espalhar boas mensagens, espalhar boas notícias. Essa é uma ideia que nós temos. Nosso objetivo também é fazer essa conexão virtual, mesmo que virtual, né? Entre as Igrejas de Cristo do Brasil até fora, né? Pessoas de fora do Brasil, até irmãos da Igreja de Cristo, que, por exemplo, Bruno Capato era de Jundiaí, aqui perto de São Paulo. Agora ele está lá na Alemanha. E mesmo assim ele não perdeu essa conexão. Então temos essa conexão. Não é verdade, Bruno. E estamos esperando também a participação das pessoas, como o Bruno e outros, para falarem. Dar sempre um feedback, assim, escreva uma mensagem, faça uma crítica. Nós vamos construir em cima disso que você compartilhar com a gente. Eu agradeço até que vocês escrevam, de alguma forma, dê um retorno para a gente de como tem sido o programa, para você, o que nós podemos fazer, como podemos melhorar. Então, Edinho, você lembra do próximo quadro agora? É, agora... Gente, nós, como obreiros da obra do Senhor, todos nós somos, nós precisamos aprender a cantar melhor. Como uma igreja que canta com música vocal somente, nós precisamos melhorar nossa técnica de canto constantemente. Então, com vocês agora, um pouco do conhecimento do nosso irmão Marcão, falando sobre regência. Olá, irmãos. Tudo bem? Eu sou o Marcos Menaldo e vamos falar, mais uma vez, sobre regência. Hoje, eu vou trazer um questionamento que muitas pessoas me fizeram e eu queria explicar hoje. sobre hinos, salmos e cânticos espirituais. O que é cada um? Vamos dar uma olhada na Bíblia? Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, fala assim... A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, vovando a Deus com gratidão em vossos corações. E o que será que quer dizer isso? Salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Será que tem diferença? Não é tudo música, né? Tem uma diferença entre eles. Vamos falar primeiro de salmos. Salmos é tudo que é retirado da Bíblia, né? Todas as passagens musicadas são salmo. Alguns exemplos, né? Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servia o Senhor com alegria. Outro. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tá? Então, isso são salmos. Então, são tirados da Bíblia, não é só tirado do livro de salmos. Qualquer passagem tirada da Bíblia, são salmos. E o que quer dizer hinos? Hinos são orações cantadas, né? Tudo que é diretamente para Deus, são orações, são orações cantadas, né? Fala direto com Deus. Então, algum exemplo. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Ou Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Então, são hinos diretamente para Deus. É uma oração para Ele. E cânticos espirituais são todas as músicas de edificação, que não foram tiradas da Bíblia, e não são diretamente para Deus, mas são de edificação. Fala tudo pertinente ao reino, né? Aos irmãos, né? Sobre a palavra, sobre a Bíblia, mas que não são diretamente, né? Para Cristo, para Deus. Outro exemplo. Montanhas e vales e vistas imensas são obras da mão do eterno Senhor. Então, todos esses falam, né? Da palavra, fala de Cristo, fala tudo que é de Deus, mas não fala diretamente com Ele. Tá? Então, hoje a gente só veio tirar essa dúvida, que muitas pessoas já me perguntaram sobre isso, e a gente, próxima semana, volta com mais falando sobre regência. Queria lembrar que se você tem dificuldade na sua congregação e precisa de um treinamento, eu estou disposto a ir até a sua congregação para dar essa ajuda. Então, entre em contato, que a gente marca e conversa. O contato está na tela. Outra coisa, se você tem outra dúvida como essa, passa para a gente, passa pelo meu contato, pelo portal. A gente vai estar respondendo aqui nos programas semanais. Então, um abraço a todos e fiquem com Deus. Mas, e no caso da escolha, né? Escolha para o culto de louvor a Deus. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri Convide-o para a sua congregação nesse próximo ano, para que ele possa fazer um workshop na sua congregação e ajudar a sua congregação a crescer espiritualmente. Uma das partes importantíssimas, não subestime o poder do louvor. O louvor é muito importante para o crescimento da igreja. Uma igreja que louva bem, investe nisso, às vezes as pessoas falam, não, Deus aceita qualquer coisa. A mesma pessoa pensa a mesma coisa na coleta. Deus aceita o troco, Deus aceita o resto, Deus aceita o menor. Não é verdade. Deus quer o melhor, inclusive no louvor, inclusive nos cânticos. Deus quer que nós realmente investamos nisso, que seja um sacrifício de louvor. Que seja algo que nos dê trabalho assim, para que nós possamos glorificar realmente o nome de Deus. E quem está ali no nosso meio, possa de fato dizer que Deus também está no nosso meio. Não só pelos nossos cânticos, mas por todas as nossas atitudes. Porque nós damos o melhor para Deus. Não esqueça então de compartilhar o programa, para que você possa entrar na nossa lista de pessoas que estão concorrendo. Ou, não sei se essa palavra é ideal, Edinho, se tem uma outra palavra? Aptas, habilitadas a ter esse... O Edinho está ou está fora, ou está congelado no frio de Curitiba. Mas esse é o livro que nós estamos sorteando hoje. Para você se habilitar, como diz a Teca que me ajudou. Para você se habilitar a, ficar apta a participar do nosso sorteio e compartilhar o programa. Para que nós possamos enxergar o seu nome. Porque sou membro da Igreja de Cristo. Aí você vai ter a possibilidade de ganhar este livro. Para você então ganhar este livro, você precisa, com certeza, compartilhar o programa. Então não deixe de compartilhar o programa. Não só este livro. Nós temos mais um livro, que é este livro também. Que você pode ganhar hoje. Para a luz, o nome deste livro. Este livro nós mencionamos hoje, que é a Igreja Lá de Curitiba do Cajuru. Ela distribui para os visitantes. Para que os visitantes possam fazer... Conhecer um pouco mais sobre a Igreja. Fazer parte da Igreja, consequentemente. Conhecer um pouco mais da Bíblia, principalmente. Esse é o principal objetivo. Conhecer um pouco mais da Bíblia. Muito bem. Nós vamos então para o nosso próximo bloco aqui. Com um quadro novo. Juntos em oração com o nosso irmão Marcos Sacramento, lá de Belo Horizonte. Juntos em oração. Olá a você. Ligado no Facebook, no programa das Igrejas de Cristo. Deus seja louvado. Juntos em oração. É momento de oração. E eu me recordo do querido Moisés, quando em profunda oração, no Salmos 90, ele ora ao Senhor e diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. É janeiro. É mais um janeiro em nossas vidas. É mais um ano. Juntos em oração. É tempo de oração. Vamos conversar com o nosso Deus? Senhor nosso Deus, santo, justo, digno, é o Senhor. O Deus presente, o Deus da consolação, o Deus que responde às nossas orações, o Deus que tem prazer quando nos apresentamos em Cristo Jesus, diante do teu altar, que é o altar de graça e de misericórdia. Através, ó Pai, dessa rede social, do Facebook, apresentamos irmãos espalhados por todo o Brasil e fora do Brasil, congregações e congregações interligadas neste momento, Pai. Estamos clamando ao Senhor, Pai, para que o Senhor seja conosco, não desista de nós, que o Senhor possa estar presente em nossas vidas, que o Espírito Santo do Senhor seja real nas nossas vidas, para que possamos ser uma igreja, Pai, que faça diferença, Pai. Por favor, derrama, Pai, da ação do Espírito Santo do Senhor. Muito bem, nós estamos voltando ao programa, esse é um quadro novo que nós temos, um momento de oração com o nosso irmão Marcos Samento, que vai voltar a participar mais vezes. Nós vamos arredondando o programa ainda, estamos de vez em quando colocando as coisas no lugar errado, mas vamos colocar no lugar certo em breve. É sempre uma experiência que a gente vai fazendo assim, aprendendo com ela também, né? Eu falei no início do programa, ainda nós temos alguns... E eu não sei o tempo que nós vamos levar para nos adaptar a esse formato, né? Mas estamos buscando cada vez mais melhorar e isso aí é para que nós tenhamos um bom programa, um programa que você tenha vontade de estar aqui semana que vem novamente, né? Eu geralmente sou suspeito, mas eu sempre quero ver e ter esse bom êxito no programa. O Edinho está congelado aqui, para mim eu não sei porquê, mas enfim, ele está lá em Curitiba, nós estamos fazendo esse programa, apresentando juntos agora o programa, né? Tentando fazer o melhor, tivemos a Andressa conosco hoje também, que abrilhantou o nosso programa, foi muito bom, mas o seu áudio pelo menos está aparecendo aqui, pelo menos você pode falar com a imagem congelada aí de você, eu acho que não é frio não, né? Não, não é frio porque hoje está bem quente em Curitiba. Ah, que bom, enfim, né? Chegou o dia quente aí. É, 30 graus hoje. Poxa vida, faz tempo isso, né? É, aqui é algumas vezes no ano só de calor. Tá, vou colocar os livros aqui para mostrar para as pessoas os livros que nós estamos sorteando hoje, dois livros, então serão duas pessoas participando do programa que vão ganhar estes livros, e estes livros então é Para a Luz e Porque Sou Membro da Igreja de Cristo, dois livros muito importantes assim para o nosso crescimento espiritual, então não deixe de conferir estes livros também lá no resgatelivros.com, se você não ganhar é uma forma de você conhecer estes livros. Compartilhe o programa para que você possa então ter a possibilidade de você ganhar este livro, este, um destes livros, quem sabe você vai ser o sorteado de hoje. Muito bem, nós vamos para o nosso próximo quadro aqui, temos mais um quadro que você já deve conhecer, né, que é Vida com Propósito, também uma produção lá dos nossos irmãos de Belo Horizonte, bastante ativos, sempre ativos, fazendo a vontade de Deus. Com vocês então, Vida com Propósito. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Na nossa reflexão hoje nós vamos pensar em Romanos capítulo 12, versículo 12, o qual diz em primeiro lugar, alegrem-se na esperança. É muito difícil você se alegrar quando a sua esperança é fundamentada em apenas coisas materiais. Quando você se fundamenta, quando a sua esperança se fundamenta apenas nessas coisas desse mundo, muitas vezes você vai ter tristeza. Por quê? Porque ao conseguir obter aquela coisa que você tanto deseja, ao alcançar aquele objetivo, você vai perceber que você não recebeu tanta alegria assim, você não ficou tão feliz assim. Em primeiro lugar, nós precisamos buscar a esperança que vem do céu. É necessário colocarmos a nossa esperança em Jesus Cristo. É necessário colocarmos a nossa esperança nas coisas celestiais. É necessário colocarmos a nossa esperança na transformação das nossas vidas que vem por meio do Espírito Santo. Portanto, essa passagem, essa palavra, ela está nos encorajando a colocar a nossa esperança nas coisas eternas. E quando nós fazemos isso, nós vamos ter muita alegria. Uma outra coisa muito importante é que você deve pensar no que você tem colocado a sua esperança. Faça uma reflexão sobre isso. Você está colocando a sua esperança em quando você formar, em quando você casar, em quando você passar num concurso, conseguir um emprego, ou conseguir o dinheiro suficiente para obter alguma coisa? Esqueça! Isso não é a esperança, essa não é a alegria que provém de Deus. A verdadeira alegria ultrapassa todas essas conquistas, que são boas, mas a alegria de Deus é muito superior a tudo isso. Uma outra coisa importante que nós vemos nessa passagem, ele diz assim, sejam pacientes na tribulação. Muitas tribulações nós temos que enfrentar nessa vida. Eu pergunto para você, está passando por alguma tribulação agora? Essa tribulação foi causada por você? Ou é alguma outra pessoa que está causando essa tribulação em sua vida? Você cometeu algum erro? Gastou demais? Está endividado? Algum hábito pecaminoso? Algum vício? Bebida? Drogas? Seja o que for. Alguma coisa que você fez está causando uma tribulação em sua vida? Em primeiro lugar, lembre-se que Jesus não te abandonou. Ele estende as mãos para te levantar. Ele estende as mãos para te ajudar a vencer nessa tribulação. Seja paciente na tribulação e faça essa oração. Jesus, ande comigo enquanto eu estou nessa tribulação. Me ajude a atravessar esse deserto. Esteja ao meu lado enquanto eu estou passando por todo esse problema. E finalmente, a passagem em Romanos 12, 12 diz, persevere na oração. Não deixe de orar. Não desista da oração. Ore continuamente. Assim você conseguirá perceber, receber essa alegria que vem da perseverança. Você conseguirá desfrutar do poder de Deus transformando a sua vida e te levando por meio das tribulações em vitória. Deus quer ver você feliz. Deus quer ver você um vitorioso. Tenha certeza. Ele está contigo na vitória sobre a sua tribulação. Ele está contigo na vitória sobre a sua tribulação. Ele está contigo na vitória sobre a sua tribulação. Deus quer ver você um vitorioso. Muito bem! Nós estamos chegando já ao final do nosso programa. Passa rápido para a gente. Uma hora e quase 20 minutos. Agora é uma hora e 19 minutos. 43, 44... É... vamos em frente. o programa foi muito bom hoje nós tivemos duas participações um link diretamente de Curitiba com o Edson Cruz que ainda está congelado perdi a imagem dele em algum lugar dizem as línguas aqui foi melhor, mas enfim tivemos também a Andressa Edinho que abrilhantou o programa hoje foi o grande diferencial para o nosso programa hoje a participação dela e nós gostaríamos também de incentivar você que tem um evento quer anunciar alguma boa obra que você tem feito, entre em contato conosco e nós de repente podemos fazer uma entrevista com você também ao vivo, ou se você preferir, nos mande um vídeo contando as informações do que você deseja que nós passemos a toda a irmandade na Igreja de Cristo no Brasil é muito importante a sua participação assim como é importante que você compartilhe o programa para ser sorteado e ter a chance de ser um elegível e ganhar um livro da editora Resgate que há muito tempo nós temos feito esse trabalho incentivado as pessoas a participarem de fato dessa obra verdade então nós temos sempre trabalhado para isso nosso objetivo é isso edificar as pessoas nós temos feito isso já há anos desde 2004 nós começamos não sei se você lembra a gente começou filmando o Enoque transformamos em VCD uma coisa que nem funcionava direito né o ano próximo 2005 a gente já fez DVD lembra-se sim é mas é isso que eu estava falando até no início do programa né a gente vai fazendo ajustes buscando sempre a melhor formatação a melhor qualidade sempre buscando o melhor para quem está do outro lado né nós não temos a intenção simplesmente de obter lucro esse programa por exemplo ele é feito sem receber nada né sem o objetivo de lucro é simplesmente a gente investe né esse é o nosso investimento a gente tem que comprar equipamentos e outras coisas nós queremos até comprar mais coisas ainda para melhorar ainda mais a qualidade do programa que você tem visto se você quiser participar também desse ministério não deixe de entrar em contato conosco você sabe as nossas redes sociais você já está aí no Facebook então você já sabe mas também você pode conhecer melhor o portal da Igreja de Cristo que eu quero mostrar para você agora aqui estou mostrando o portal da Igreja de Cristo que nós temos aqui centenas na verdade mais de 400 artigos já para você ler tem muita coisa você lê um artigo por dia aqui no portal você vai passar um ano lendo um pouquinho mais de um ano agora Edinho lendo né um objetivo para 2018 né pode colaborar também com esse portal e esse portal ele é feito exatamente para isso para ajudar as pessoas a participarem da dos acontecimentos da Igreja de tudo que nós fazemos esse nosso objetivo sempre foi o nosso objetivo de fato né então se você quer participar desse ministério essa é uma forma de você participar desse ministério também conhecendo os livros resgate-livros ponto com nossa irmã Rosi Motoshima agora até escreveu aqui até coloquei um depoimento que ela deu aqui né sobre Deus ajudando o sogro nada aconteceu com eles né teve um problema lá na casa com um assalto nessa madrugada então vamos orar também né por essa família vamos orar por todas as pessoas que estão em situações difíceis muitas vezes né então nós estamos chegando ao final do nosso programa e hoje nós vamos sortear agora daqui a pouquinho esses dois livros né esses livros que são bastante conhecidos já para a luz fala sobre o evangelho e não deixa ninguém sair de mãos abanamos da congregação pelo menos uma sementinha no coração das pessoas às vezes você pode dar uma bíblia lógico mas a pessoa não sabe para onde vai e esse livro aqui ajuda porque ele vai falar sobre crer os primeiros passos vai ouvir a palavra assim já crer, arrepender confessar, batizar e também esse livro que fundamenta a fé porque são membro da igreja de Cristo ambos os livros você consegue no resgate-livros.com lá você consegue este e outros livros também mas hoje nós vamos sortear esses livros esses dois livros então eu quero começar vou me preparar aqui enquanto isso eu vou mostrar para você o portal vai assistindo o portal lá vendo o portal temos muita coisa lá no portal me preparando já para fazer esse sorteio várias pessoas já compartilharam o programa e infelizmente agora não tem mais como continuar fazendo isso então nós vamos sortear esses livros agora e para isso você já conhece aquela página que nós colocamos os nomes das pessoas aqui está aquela página vou colocar já estou aqui com uma telinha estou numa telinha menor aqui vou me colocar aqui do lado vou acrescentar o Edinho também se eu conseguir não consegui opa acrescentei eu duas vezes Edinho e você mesmo agora você chegou pelo menos sua imagem chegou aqui agora estamos em já é um começo já é um começo então nós vamos fazer esse sorteio passando os nomes para aquele site que a gente usa como sistema de sorteios e se a nossa regra é a seguinte se for sorteado duas vezes o nome da mesma pessoa nós sorteamos de novo como fizemos semana passada e quando você se você for sorteado não esqueça de escrever para a gente todo mundo pronto aí Edinho está pronto ansioso eu estou pronto estou aquecendo aqui já para ver quem é o vencedor nos 30 e poucos graus de Curitiba aquecendo ainda então vamos clicar sem mais delongas vamos lá Kátia Crispim parabéns Kátia você é a ganhadora então deste livro deste primeiro livro que nós estamos sorteando porque sou membro da Igreja de Cristo então este é o livro que nós estamos sorteando agora aqui estamos aqui novamente falando sobre este livro que sorteamos e a Kátia já ganhou mas vamos sortear outro livro agora este é outro livro parabéns Kátia parabéns exatamente este é outro livro que nós vamos sortear agora me posicionando para mostrar melhor aqui o livro certo muito bem estou me preparando ao mesmo tempo tem que fazer várias coisas tem que ser multitarefa aqui para poder mostrar aqui novamente eu coloco o nome assim das pessoas que compartilharam o programa a Kátia já ganhou logicamente então nós vamos fazer o sorteio e se sair o nome da Kátia novamente nós vamos sortear outra pessoa isso é justo não é verdade? então vamos lá sortear entre esses nomes que estão aqui vamos sortear atenção Geli Marley deve ser assim que pronuncia o nome dela eu espero que sim espero que não tenha errado eu gosto de pronunciar bem o nome das pessoas então é lá de Campo Grande pelo que eu me lembro e nem sempre eu consigo lembrar de tudo fazendo tudo ao mesmo tempo agora mas muito parabéns e você ganhou então o livro para a luz Geli mande seu interesse estou aqui para dizer parabéns Geli porque é muito importante que as pessoas compartilhem o programa importante para nós termos um feedback seu inclusive de como estamos fazendo esse programa e se você tem alguma sugestão alguma vontade de participar mais ativamente como o João já falou entre em contato conosco muito bem muito bem obrigado Adi pelas palavras aí finais e agradecemos a você que acompanhou o programa até agora quero até colocar o nome de algumas pessoas aqui Vanessa Bernardo sempre assistindo o programa ao vivo aqui Márcia Cruz parabenizando a ganhadora a Geli que ganhou o livro para a luz e também a Kátia que ganhou o livro porque são membro da Igreja de Cristo esses dois livros que foram sorteados hoje e você pode fazer parte do nosso sorteio semana que vem não deixe de pode assistir de novo se quiser o programa ele vai estar gravado vou colocar aqui parabéns a Kátia Ana Mendes está escrevendo isso parabéns a Kátia aqui o Júnior Ponso parabéns aos ganhadores Claudete Girodo aqui que útil Kátia abençoada verdade espero que esse livro seja realmente uma bênção todas as coisas que a gente ganha a gente é que transforma elas em bênção ou não então que nós possamos fazer isso transformar as coisas em bênção até a Kátia escreveu aqui obrigada isso aí Kátia parabéns participando sempre do programa aqui todas as quintas estamos juntos novamente semana que vem estaremos juntos também com vocês muito obrigado por todos vocês que participaram infelizmente a gente não conseguiu até falar sobre todo mundo que está assistindo o programa na medida do possível a gente vai colocando aqui as pessoas escrevendo as suas mensagens continue participando assim para que nós possamos sempre então agradecer você também participe compartilhando participe mandando uma mensagem coração joinha sempre participe de alguma forma muito bem Edinho muito obrigado também por você participar aqui do programa semana que vem nós vamos então fique atento porque nós podemos mudar o dia que é um dia de viagem eu vou lá para o Nordeste participar do Congresso Cristão do Nordeste então o Edinho vai estar mais ou menos no controle do programa mas ao mesmo tempo vou tentar participar mas se não a gente vai tentar mudar o dia talvez é uma outra forma de a gente continuar com o programa também tentando sempre fazer o melhor então fique ligado desde segunda para que a gente possa já anunciar a gente anuncia já na parte da manhã da tarde se houver alguma mudança algum recado Edinho eu queria agradecer também o João por estar conduzindo esse programa há tanto tempo e nós temos de fato eu sou suspeito mas nós temos percebido que as coisas a qualidade e temos feito algo que não não é a intenção de vangloria de ninguém mas sim de fazer algo muito bom que nós estamos aqui levando o nome da Igreja de Cristo no Brasil então por isso nós temos a intenção de fazer sempre o melhor para quem está do outro lado nos acompanhando e até convidamos você mais uma vez você pode participar do programa enviando vídeos somente fazendo um comentário em vídeo mostrando um livro que você já leu dando seu parecer e sim contando sobre o trabalho da congregação e qualquer outra coisa pertinente ao corpo de Cristo verdade tem muitas formas de participar nós esperamos então a sua participação eventual de alguma forma assim que nós possamos assim compartilhar como nós mesmos fazemos com os irmãos aqui fazendo tentando fazer o melhor muito boa noite a todos vocês semana que vem nós vamos estamos preparando já e pensando na melhor data para que nós possamos ter um bom programa também então fique ligado semana que vem desde o começo porque o congresso começa no dia 11 então a gente vai viajar um pouco antes para chegar lá já com antecedência já se preparar para participar novamente obrigado a Dinho obrigado a Andressa novamente que participou do programa hoje obrigado a todos vocês que continuaram conosco até agora e nós voltamos na semana que vem no dia que nós vamos ainda ver mas inicialmente é quinta-feira mas não der um outro dia então boa noite Edinho boa noite boa noite a todos e fiquem com Deus amém fiquem com Deus dai graças a Deus pois ele é bom pois ele é bom dai graças a Deus pois ele é bom Dai graças a Deus, pois Ele é bom O Seu amor eterno Pra sempre reina Seu amor Pra sempre reina Seu poder Sua graça sempre reinará Sua paz pra sempre reinará Pra sempre reina Seu amor Pra sempre reina Seu poder Sua graça sempre reinará Sua paz pra sempre reinará Dai graças a Deus, pois Ele é bom Dai graças a Deus, pois Ele é bom Dai graças a Deus, pois Ele é bom O Seu amor eterno Pra sempre reina Seu amor Pra sempre reina Seu poder Sua graça sempre reinará Sua paz pra sempre reinará Pra sempre reina Seu amor Pra sempre reina Seu poder Sua graça sempre reinará Sua paz pra sempre reinará Dai graças a Deus, pois Ele é bom Dai graças a Deus, pois Ele é bom Pois Ele é bom Dai gra... Tchau, tchau... 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 A CIDADE NO BRASIL